Oi pessoal galera do YouTube tudo bem com vocês hoje vou mostrar um pouquinho da maior festa do interior paulista aceruva olha só que a entrada ó painel de LED aceruva entrada gratuita e aí tem um pessoal que entra aqui ó tá vendo e aí logo aqui faz a vistoria o pessoal faz a vistoria para você entrar no evento e lá vou mostrar para vocês a festa aceruva tá 2020 2024 é só olhando para mim falou vai aparecer vai aparecer no YouTube tá vamos lá vamos lá então aí tem um tem um todo ano tem esse coração pessoal tem as exposição e quarenta e seis minutos e falar um estande da aceruva o pessoal do banco eu vou mostrar para vocês a festa tá olha que legal esse carro a centra da Nissan né vende muito esses carros Proeste Nissan nossa não sabia que a Proeste tinha Nissan muito legal e vamos lá trator da John Deere olha o tanto de moto mostrar para vocês ó eu acho que essas bicicletas tem aquelas bicicletas elétricas elétricas tá vou mostrar para vocês essa bicicleta elétrica ó olha o tanto mostrar o tanto de bicicletas ligadas ó novidade para vocês 12 vezes 12 vezes muito bom mostrar essa aqui é a famosa tuk-tuk né que tem outros países muito legal olha as bicicleta da Duke vende muito tem muito em três lagoas essas esse tipo de bicicleta é muito legal ó é tudo ligada e olha lá ó muito bom olha que legal esse patinete mostrar para vocês aqui ó disposição fiz agora eu vou mostrar para vocês a exposição que é lá dentro tá mostrar lá então o pessoal para para tirar foto ó na aceruva e olha que legal as peças da acerola e da uva e olha que tem uma casa casa retratando uma casa antiga e tem um pé de acerola de verdade e é muito bom né e olha só o tanto de fruta aqui ó um pé de meia muxo e olha essa uva manga apicutor aqui a pouco a de legal ó o carro do detran são paulo e aqui continua os estandes ó Aqui tem um famoso suco, o suco de acerola e de uva, né? E aqui tem os famosos carros, os carros da Proeste, Nogueira Lins, da Volkswagen, olha só, Proeste Dracena, deixa eu ver se esse aqui é o Turbo Premier, esse é o Premier, é o Turbo Premier, deixa eu ver se o banco é de couro, é de couro, igualzinho, lindo, esse aqui é da Nogueira Lins, gente, da Volkswagen, muito bom, hein? Olha que legal esses carros da Nogueira Lins, para você fazer test drive, olha que carro bonito esse, esse aqui é uma tendência esse carro, ó, esse aqui é os carros da Toyota, Via Japan Presidente Prudente, muito bom, né? Olha a estrutura da Via Japan, da Toyota, tem os testes, né, para você fazer os testes live, muito legal, aqui as placas solar, aqui é para quem vai entrar no... É? Quase... 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 O que é isso? Gravem isso aí, Nuno! Música Campeão de Marquinhos, campeão de Juliana, campeão de Ribeiro do Sul Essa montaria eu quero mandar a todos os amigos que estão... Douglas Aparecido, Silvio Quarto, Ademir Feliz Vitor, o Quinto, Douglas Jardim, o Sexto, o Devanir Gregório, o Sétimo Notem que do primeiro ao sétimo eles têm uma grande pontuação Montaram...